Fala pessoal, boa tarde, mais um saque sendo realizado aqui na King Investimento, tá? Em mais uma de minhas contas, aonde iniciamos aí é o derramamento num binário, né? Que é o que? Você vai precisar trabalhar só uma perna. Então vem fazer parte desse negócio, vem fazer parte dessa empresa que tá sendo um sucesso. Nós testamos, temos algumas contas de investimento e o negócio vem sendo surpreendente. Então vou fazer mais um saque, já tenho um saque no meu canal, feito da King, vou fazer mais um saque e a tarde eu vou fazer outro saque porque eu já tenho uma outra conta pra fazer saque. Então o negócio está top, pessoal, está top, show de bola, vem fazer parte desse negócio. Na descrição do vídeo estarão os meus links de cadastro e o grupo de suporte. Belezinha? Então vamos lá fazer o saque pra ver aí se o negócio realmente está muito bom ou mais ou menos. Então vamos lá, R$176,00. R$176,00 está entrando muito rapidamente. Eu vou sacar e daqui a pouco vai ter esse valor ou até mais porque a rede está gigante, está crescendo, crescendo mesmo. Então vamos lá, vou solicitar esse saque, certo? Quero sim. Então eu vou aqui colocar o meu pin e já volto. Então está aí, pessoal, coloquei o meu pin, agora eu vou aqui e concluir o saque. Então olha lá, já foi feita a solicitação de saque, certo? Em alguns minutos pode ser que esteja aí na minha conta e eu volto com vocês na hora que tiver na minha conta o valor. Pessoal, não deu nem tempo de eu parar, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Tá? Aí ó, show, show, show de bola mesmo. Né? A empresa aí, tá? O nome do presidente aí, Matheus Pedro da Silva. Secato, R$168,00, já descontou a taxazinha. Então, você só não faz parte desse negócio se você realmente não quiser. Link na descrição do vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.